Esse ano eu tô trabalhando com a minha maior insegurança. Não é nenhuma resolução do ano não, tá? É só uma coisa minha. E ontem, quando eu te contei no vídeo que eu estava ao vivo aqui no YouTube, com madre eu senti tanto apoio, tanta segurança, que eu resolvi abrir essa caixa na sua frente. Ela acabou de chegar. Menina, daí ó, eu fui abrindo assim, enlouquecida. Daí eu pensei, não, não, não vou abrir sozinha, não. Vou mostrar pra comadre o que nós temos aqui. Porque se a gente faz isso juntas, você vai me incentivar como você me incentivou ontem. Né, comadre? É comprinhas, é online, foi do meu dinheiro, é daquela loja lá que eu gosto muito, tá? Você vai entender a minha insegurança, você que assistiu esse vídeo até o fim, curtir o vídeo e mandar energia positiva. Vamos arrumar a casa primeiro, comadre. Não faz barulho, joaninha. Comadre, que eu tô toda feliz, menina. Que eu comprei finalmente pra mim um outro coach. Ó, a marca LK Bennett tá aqui abaixo. Joaninha, você comprou, fez parceria. Dessa vez eu comprei porque, comadre, você vai entender justamente agora. Mas antes, deixa eu te mostrar uma coisa aqui, ó. Que aqui na Islândia a gente não precisa de muita coisa não, tá? Pouca coisa que resolve a sua vida. Pra você ter uma ideia, eu tenho esse coach aqui há mais de um ano, tá? E é isso que você me vê no vídeo todos os dias aqui. Inclusive, vai pra lavanderia porque eu comprei um outro mulher. Quando eu vi que o preço tava um preço super acessível pra nós outras, eu falei assim, ah, nós vamos comprar sim. Vamos comprar sim. E menina, eu confesso que essa cor assim, até parece que é um verde militar. Ah, mas a cor se chama Olive. Agora, olha só o forno. A LK Bennett é uma loja de luxo High Street. Porque a Joaninha gosta dessas modas alternativas, assim, tá? E o meu número de tudo que você vai ver até o fim é 18. Eu sou o último número da loja. Não posso diminuir, não aumentar nem um pouquinho, tá? Olha o forno, que maravilhoso. Menina, incrível. O preço normal dele é 610 euros, tá? Claro que tem desconto, todas as coisas que nós outras conhecemos, menina. Ai, ai, olha só que coisa linda. O interessante desse coach aqui, que ele não é pra esse inverno pesadão, não, tá? Aqui na Islândia, esse coach aqui, ele só iria segurar as ondas se a gente colocasse ele. Assim, ó, muita coisa por debaixo. Porque esse aqui é um casaco pra, vamos colocar, dá pra um invernozinho, mas com muita coisa por dentro. Mas pra meia estação. Porque ele é um tecido, assim, ó, mais levinho. O que você achou, Kumari? Parece militar, não é isso? Incrivelmente lindo. Eu tava assim, ó, ansiosa pra que chegasse esse coach aqui. E principalmente que eu tenha essa oportunidade de comprar roupas com mais em conta, Kumari. Eu fiquei assim, ó, enlouquecida por isso. Olha, olha só. Ô, ô, cadê o negócio? Nós outras emagrecemos, né, Kumari? Gente, menina, eu acho que o cinto veio errado. É mesmo. O cinto, gente. Porque desse tamanho aqui, olha onde que tá o cinto. Ah, não. Vamos tentar de novo aqui. Para aí. Vamos lá tentar. Ninguém entra no último. O último tá aqui. Não, veio errado. Impossível. Impossível. Com 18, já comecei a ficar zoando na coisa. Mas o coach é lindo, eu posso fazer um furo. Eu mesma faço um furo aqui. Ou eu mando pra loja e eles me mandam de volta. O que você achou agora? Vamos pra mim, segurança, que eu tô tremendo, tá? Muito mesmo. Porque ontem eu falei pra você que o meu maior complexo é as pernas. Eu acho que as minhas pernas estão feias. E de acordo que eu vou envelhecendo, elas vão ficando ainda mais feias ainda. Eu tô nervosa, comadre. Clique em gostei nesse vídeo aí, quando a gente fica nervosa. Fê no seguinte. Onde que me dá aquela insegurança? Onde que eu fico assim, olha... Segura, tá? Daí, menino, eu resolvi comprar umas calças. Uhum. Porque eu tô trabalhando comigo nisso. A primeira calça que eu comprei também foi o ano passado. É essa calça aqui, ó. Que virou uma queridinha. Que eu tenho usado assim, dia e noite. Só que essa calça aqui, ela disfarça bem as minhas coxas. Porque ela é de lã. E é uma calça bem grossa, comadre. É a única. Ela fica na minha arara, porque é a única. Eu uso ela, vou pra rua e volto. Tô amando essa calça aqui, que é incrível. Ai, comadre. Olha só o que eu comprei, menino. Uma calça vermelha, comadre. De seda, tá? Comadre. Quando eu vi essa calça, olha só de perto. Que coisa incrível. Olha que maravilhosa. Eu fiquei enlouquecida. Enlouquecida, enlouquecida, enlouquecida. Daí eu falei assim, gente. Se eu não comprar essa calça agora, eu não vou comprar mais nunca. Porque, menina, ela tava na promoção super incrível. E a gente precisava de tê-la pra poder lutar com nossos medos. Eu ainda não tô te entendendo. Por que que você não entendeu? Comadre, é o seguinte. As minhas coxas, eu acho que são muito grossas. E elas não... Olha, tá vendo? Até que eu esqueci de tirar desse aqui, ó. A etiqueta. Só pra mostrar pra você que é nova, tá? Coloquei uma blusinha por baixo. Essas que dá aquelas apertadinhas, assim. Pra gente não ter problema com o querido YouTube, né? As minhas coxas, elas me deixam muito inseguras. Muito inseguras mesmo. Então, essa é a verdade aqui. Daí, menina, olha essa calça. Que maravilha. Olha que coisa mais linda essa calça. Dá uma olhadinha. Eu compro nessa loja de olho fechado. Porque eu já sei que o meu número é o número 18. E ela fica com o caimento perfeito pra mim, ó. Não preciso dar os pontinhos nos bolsos, que o bolso abriu. E por que que eu falo... Deixa eu chegar pra cá, porque eu quero que você me veja direitinho. Por que que eu falo que... Agora, você me vê. Por que que eu falo que a calça me deixa insegura? Porque eu tenho um quadril largo e também tenho as coxas grossas. Então, essa calça flare, vamos chamar assim. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui, que você vai conseguir me ver melhor. Pra você ver o caimento dessa calça aqui maravilhosa. Olha isso. Incrível, não? Daí, comadre... Vem cá. Eu tenho essa blusinha aqui que é de poá. Mas, Joana, vai dar certo poar com bolinha assim, ó. Que tá a bolinha embaixo, bolinha em cima. Não sei, comadre. A gente vai usar aqui junto, tá? Eu não vou tirar a blusa de baixo por motivos óbvios. Não, dá até pra eu tirar. Dá pra gente tirar sim. Vou tirar sim, porque a gente não tem problema nas ruas. Vou tirar essa aqui pra gente vestir essa blusinha de poá. Pra gente saber como é que vai ficar, comadre. Porque a gente não tem problema de segurança aqui. A gente não tem nenhum, não. A gente vai vestir. Só com cuidado com essa blusa aqui. Que, olha, é uma delicadeza essa blusa aqui, comadre. Que, assim, mexe com a minha cabeça. Mexe com as minhas felicidades. Olha que blusa mais delicada. Deixa eu chegar aqui perto de você. Que aí você dá uma analisada. Menina, não é fácil a gente trabalhar com os medos da gente, tá? Não é medo a palavra. Talvez seja a palavra, seria insegurança, né? Porque eu acho que quando a gente tem uma mania, falando assim, ah, minhas pernas não estão legais, o meu corpo não está legal, a minha barriga não está legal, a gente acaba se sentindo insegura, né? O que você achou? Deixa eu dar um nozinho aqui pra gente ver. Deixa eu dar uma olhadinha de lado, pra gente arrumar direitinho. Pra gente ter uma noção. Deixa eu arrumar aqui dentro direitinho. Com certeza você vai falar, Joana, mas essa calça não está larguinha, não? Então, comadre, se acontecer eu emagrecer um pouco, o que a gente pode fazer? A gente pode dar umas pecinhas nela, tá? Como eu não coloquei direito, que eu teria que colocar por debaixo da cinta que eu estou, eu teria que fazer o seguinte, comadre, pra não marcar nada aqui, porque é seda, tá? Olha só que lindo. Esquece esse volume que deu aqui, que é só a blusa que não está bem colocada. Mas olha que linda. Olha que incrível. Que maravilhosa. Hã? Parou tudo, né? Agora, deixa eu trocar essa outra aqui, porque eu sei que você vai amar, você vai amar o que eu fiz. Quando eu decido uma coisa, comadre, eu não compro só uma, não, tá? Eu compro outras também. Menina, eu preciso que você fala pra mim qual dessas calças que você acha que caiu bem pra mim, ou não. Que eu tenho... Que foi essa daqui? Olha, essa calça aqui é um desafio pra mim. Eu só vou usar caso você me incentiva muito, muito, muito. Porque eu pensei muito antes de comprar. O preço dessa calça aqui, que está na minha mão, ela custa 215 euros. Ela está em desconto também, tá? A vermelha, 205. Essa não é de seda. Menina, aí o que eu quero falar pra você. Quando a gente está insegura com alguma roupa, é interessante a gente comprar essas roupas em promoção, né? Porque aí, menina, a gente corre o risco de, se não usar, a gente não perder muito dinheiro, não. Principalmente sou eu que estou trabalhando comigo mesma. É, a única coisa que eu acho, que eu não sei ainda, que é essa abertura nessa calça aqui, olha, chegar mais próximo, eu sei que você vai conseguir ver. Olha aqui, tem uma abertura aqui, ó, que eu acho que eu não estou bem insegura com essa abertura aqui. Daí, o que eu vou fazer? Eu vou... Eu vou ver se eu coloco ela atrás. Mas por que eu comprei essa calça aqui? Pra gente poder fazer isso daqui, menina. Um conjuntinho maravilhoso pra nós outras. Joana, como assim? Menina, o ano passado... Poxa, senta aqui que a gente fica mais direitinho. O ano passado, eu comprei essa daqui. Deixa eu fechar aqui que está aberta, hein? Menina, a gente está ao vivo aqui, ó, com você. Experimentando só pra você aqui, ó, gostar desse momento nosso aqui. Olha só. O que eu gosto dessa calça aqui, esse foi o ponto que eu comprei, que é o seguinte. Ela não encosta até no meu calcanhar. Ela deixa a minha canela, a amostra. Aí dá aquela ilusão que eu sou menos... Porque eu sou mais magrinha, entendeu? Então, por isso que eu achei interessante. E como eu te falei, que essa calça aqui eu comprei por um motivo, foi por causa dessa blusa que eu tenho do mesmo tecido. Você já me viu com ela aqui, não? Já? Você lembra quando eu comprei? Essa daqui foi na parceria, né? Porque eu tenho com essa loja um acordo, vamos chamar assim. Eles me vendem algumas peças por um preço mais especial. Então, você acaba tendo a oportunidade de ter várias coisas da loja, né? E principalmente, comadre, quando você encontra uma loja e te vista bem, uma loja que tem a sua padronagem e que tem aquele caimento, aquela costura, é esse que é o luxo que te serve, tá? Então, não adianta eu, por exemplo, ter várias roupas da Hermes, por exemplo, se nenhuma dessa padronagem vai servir pra mim, vai combinar com o meu biotipo, tá? Então, olha, por detrás, por fora da blusa, não deu muito efeito, não. Vamos tentar isso aqui pra eu ficar mais segura de mim com meus quadrinhos, colocando por dentro da calça. Como eu te falei, eu tô aqui no provador com você. Acabou de chegar essa caixa e eu queria, assim, ó, com você. Porque você aí, que me assiste todos os dias, você me passa muita segurança. Ô, comadre, você não tem noção do que você faz por mim e no seu apoio, no seu carinho, na sua, sabe? Você fala aí, ó, que eu te ajudo, mas você me dá muita força aqui também, tá? É incrivelmente, assim, ó, maravilhosa. Olha isso. O que você achou? Vou dar uma olhadinha aqui. Deixa eu acertar aqui pra ficar bonitinho. E já basta a outra que você falou quando eu tinha dado um acabamento ruim, né? O que você achou? Hã? Hã? O que você falou, comadre? Entendi. Hã? O que você falou? Galinha da Angola? Comadre, vem cá. Dá uma segurada aí. Vem cá. Segura aí um pouquinho. Só hoje. Só hoje. Comadre, deixa a galinha da Angola a volta dessa conversa nossa porque eu tô feliz, comadre. Eu tô toda linda. Olha que conjunto mais lindo. Olha que elegante, comadre. Olha como eu estou linda. Eu posso colocar com blaze branco. Não posso? Com blaze preto. Qualquer blaze. Ai, seu Joninho, eu quero ver você com blaze. Comadre, vou fazer um barulho na sua cabeça, assim, ó. Só pra eu pegar um blaze aqui pra você ver. Olha de perto. Até de ouvir minha caixa lá. Olha de perto. Que lindo isso aqui, ó. Deixa eu pegar esse blaze aqui e esse blaze aqui que é mais afeturado que eu amo. Menina, a gente tá aqui ao vivo com vocês. Você me chamando galinha da Angola, comadre. Não faz isso comigo, menina. Ai. Eu amei essa roupa aqui. Você não gostou? Não. Olha que linda ela. Olha isso. Vamos colocar com blaze. Cadê meu pregador pra gente continuar a nossa vestidinha? Vamos colocar o blaze preto. Olha só. Caso você não queira sair toda cheia de conjuntinho, não. Conjunta de véia? Comadre. Comadre. Para de pesar. Ó. Ô Ander, Gustavo, Margarete, Betinha, que vocês estão fazendo essa fila que você tá deixando a comadre ficar escrevendo essas coisas de mim, hein? Eu tô feliz hoje. Não pesa. Deixa eu tirar essa caixa aqui porque eu quero que você veja direitinho. Olha assim, ó. Como que ficou mais lindo. Tá vendo? Talvez esse blaze aqui não caia bem porque é muito botão, né? Botão aqui, botão aqui, botão em tudo quanto é lugar. Mas aí deu aquela disfarçada onde que nós queríamos. Não? O que você achou? Hã? Eu vou sem blaze, comadre. Eu vou completamente sem blaze. Ai, pra falar em blaze, eu tava conversando com o Gustavo hoje, esse que tá na fila aqui, ele disse pra mim pra eu voltar com as aulas de etiqueta aqui no aberto e ensinar pra você, por exemplo, andar, colocar blaze, tirar blaze. Daí eu falei assim, olha, diva gente, é interessante, né? O que você acha, hein? E já me responde se você vai pros membros, que nos membros vamos ter aulas e aulas de etiqueta pra nós outras, tá? Nós vamos fazer coisinhas incríveis lá. Sim, hum, só pros membros. E quando vai abrir essas aulas, Joaninha? Quando? Assim que nós completarmos 500 mil, a gente vai fazer. Olha, o branco deu uma melhorada, não? O que você achou? Hã? Olha isso. Fantástico, não? Curtiu, comadre? Hã? Eu gostei. Sem um blaze. Vai por mim, que sem um blaze tá bem melhor, comadre. O blaze é preto, deu até assim, um ar de elegante. esse aqui, comadre é uma maravilha. Dá até pra usar no verão. Dá sim, porque o tecido é uma leveza só. Incrível, né? Olha isso. Já sei que você deve estar falando, Joaninha, mas acabou suas comprinhas? Como tá? Não, comadre, não acabou as comprinhas, não. Não acabou, não. Eu falei que quando eu vou às compras, eu vou comprar, eu queria comprar algumas calças pra me provar pra mim mesma que eu tenho condições de usar. E essas calças aqui, pro início, vai te servir pra me usar dentro de casa, lembra? Trabalhando comigo. E também pra algumas reuniõezinhas, algumas coisas que eu tenho que fazer ligado em família, tá? Daí o seguinte, a gente faz tudo isso em família pra gente poder ver como as coisas funcionam. aí eu vou madre. Essa da calça aqui, ó, foi uma decisão assim, meio difícil. Sabe por quê? Porque eu queria comprar o macacão. Essa mesma estampa fez uma blusa, uma calça, o macacão e o vestido. Menino, eu não conseguia comprar o macacão de jeito nenhum e o vestido também não, porque, como fala, ele saiu o ano passado, foi tudo embora. Daí a loja ligou e falou, tem uma calça número 18 aqui, você quer? Ah, é claro que eu quero, pode mandar. Aí mandou, é seda, essa aqui é seda pura mesmo, tá? Só que é uma calça assim, mais pro dia a dia, né? Pra usar com uma camiseta, com uma coisa assim, bem mais, menos informal, assim, com essa camisa aqui, não vai rolar nunca. Daí eu pensei, a gente pode colocar uma camisa branca, uma camiseta branca, um tênizinho, só pra dentro de casa ou pra fazer aquele passeio na praia, assim, toda linda praia, Joaninha na Islândia. Gumado, já tô sonhando que eu tô chegando no Brasil, sabe? Eu chegando no aeroporto, toda linda lá, e você me esperando no aeroporto, e eu assim, toda fashionista, toda me sentindo a cocota, achando que eu tô assim, a última cocota do pedaço que venceu todas as barreiras da vida pra vir até aqui. Olha que roupa mais aconchegante, olha a calça, toda larga, olha esse, que linda, maravilhosa, não? Daí, olha só, eu gosto de roupas assim, que me deixa confortável, está livre, leve, solta, perfeição, aí eu pego isso aqui, ó, coloco uma bolsa assim, chique, deixa eu virar pra cá, assim, de vida de costa, o que você acha da calça e já vai assim falando, e ó, olha isso, olha isso que maravilha, comadre, olha só isso, olha isso, olha essa seda, que linda, olha, menina, não vou fazer feio não, não, o que você acha? Agora, comadre, o soldadinho, os azulzinhos que tá aqui do lado, faz o seguinte pra mim, faz o seguinte, deixa o pessoal falar, tá, não vai ficar brigando não, o que você acha? Você acha que eu posso usar calça ou eu continuo só com os meus vestidos, hein? Você acha que dá pra eu me arriscar? Me responde que eu quero muito saber, comadre, porque eu tô abrindo o meu coração pra você, você não tem noção do que que é ficar aqui junto com você, na sua frente, me trocando, e falando das minhas inseguranças, aqui eu com maior liberdade, com maior militância, tá todo mundo falando de militância, não, mas tô falando de mim, eu tô me sentindo muito livre, leve, solta, pra vir aqui conversar com você, sobre os meus traumas, medos, e demais, que você gostou das comprinhas, porque eu amei, comadre, me faz saber nos comentários, e ó, não esquece de voltar aqui amanhã, que a gente tem vídeo todos os dias, senta o dedo no like, curte bastante, não esquece não, tá, tchau, até amanhã, foi, não fazei não, tchau, eu vou cantar esta canção, eu vou cantar esta canção para a minha gente, eu vou cantar esta canção, 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 O que é isso?